Aí o Fluminense que traz a tanta responsabilidade de tentar chegar pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro que começou em 71. Chegar o Fluminense é uma decisão. O Fluminense foi o campeão da Taça de Pará em 70, exatamente o ano antes do início do Campeonato Nacional. Assis, o Corinthians vinha de uma goleada sobre o Flamengo por 4x1. Que ambiente vocês encontraram em São Paulo antes daquela semifinal? Bom, o ambiente realmente era de uma torcida eufórica do Corinthians porque tinha vencido o Flamengo por 4x1, um time carioca que iria pegar mais um carioca que era o Fluminense. Então a torcida do Corinthians na época, já ganhamos de um carioca, vem outro e vamos ganhar também. Só que a gente já estava preparado para isso. O Fluminense já estava preparado até pela derrota que o Flamengo teve. E o Fluminense já ficou mais focado nesse jogo, mais ligado. porque a gente sabia que ia ser difícil. Vai autorizar Luiz Carlos Félix. Olhou para o seu auxiliar. Autoriza. Na saída o Corinthians começa o jogo no Manoli. Aí Vladimir. Trabalha pela primeira vez com o Eduardo. Delay e Aldo. Jandiro recebe pelo meio. Tentativa de delay. Washington fica com ela. Cercado, o Corinthians aperta na marcação desde o início. Jandiro. Trabalha na boa com o Aldo. Delay vem curtir uma de ponta no direito. Dá duro nele, Vladimir. Último toque de Vladimir, lateral no ataque Fluminense. Na verdade, não houve uma ênfase maior ao time Fluminense, não. Não, porque a gente estava, como eu disse, depois de uma vitória convincente contra o Flamengo, a gente já estava se achando, entendeu? Estava se achando. Então, a gente acabou priorizando as nossas qualidades e esquecemos das qualidades do adversário. Repetindo, o Fluminense leva vantagem de dois empates ou de uma vitória. Uma derrota desde com a mesma diferença de gols. Tentativa de cruzamento do goleiro. Bate em Vladimir, o primeiro escanteio do jogo. O Delay se movimentava como ninguém naquele setor do meio campo. A posição que ele é o mestre, né? Era o cabeça pensante mesmo da equipe. E tinha o ponto forte do Fluminense, as duas laterais, né? Com o branco e com o Aldo, com o Tato, né? E onde vinham os cruzamentos que também o Fluminense tinha uma força aérea, né? Nesse tipo de jogada, né? Com a minha entrada, com a entrada do Austin. E a gente tinha uma boa impulsão. E várias vezes nós fizemos gols, né? De cabeça pelo Fluminense. O Austin, Assis. O Ricardo também foi pra área. Você viu o Assis. Caprichou o Tato. O toque de cabeça. Passava pelo Carlos. Tirou o Edson em cima da linha. De manhã, apenas cobrança de cornes. Bolas jogadas de bola parada. Portanto, um treinamento praticamente de intensidade muito leve. Assis, aos oito minutos, o Corinthians tenta entrar na defesa tricolor. E encontra a defesa toda, ela marcando fora da área. Isso vai se repetir ao longo do jogo. Isso é um dos maiores exemplos da filosofia de jogo do Parreira, com aquele time. Aí o Jandir fica como o homem base da barreira. Romerito, o Austin e Assis. Paulo Vítor mais ao fundo, preocupado, você não pode ver. Partiu o Edson, pé direito, bate forte, bate na barreira. Vem Vladimir. Edson. Abertura com Sócrates. Pegou de calcanhar, jogou bonito, mas jogou errado. Roubou na boa, branco. Sabe das coisas, aí sai tocando contato. Aperta Zenon, aperta também Edson. Ele fica no chão, a falta está marcada. Além do time ter uma determinação muito forte, esse era um esquema montado pelo Parreira na parte defensiva. Que era muito difícil de entrar pela defesa do Fluminense. E ao mesmo tempo, essa bola tirada da zaga do Fluminense, já pegava o meio campo próximo também. Isso é muito importante. Compacto. Isso. E o ataque também já próximo do meio campo. Então nessas roubadas de bola da zaga do Fluminense, a gente chegava rapidinho ao gol adversário, porque era um time compacto. Ocupava sempre os espaços, né? Não deixava muito buraco, muita falha. E saia em velocidade nos contra-ataques. Eu me lembro que nós tivemos muitas dificuldades, muitas dificuldades com a equipe do Fluminense. Equipe compacta. Era uma equipe que todos voltavam até o meio campo. Eu acho que essa é uma característica do Parreira, sem dúvida. Todos voltavam para marcar, não tinha jogador liberado para criar, entendeu? Isso não existe na concepção do Parreira. Ou pelo menos não existia naquela época. Então, era uma equipe muito compacta essa equipe do Fluminense. Vocês notavam o Corinthians irritado pelo fato de não estar conseguindo entrar na defesa do Tricolor? Foi, foi. Ficou irritado porque o tempo começou a passar, né? E o Corinthians foi. Estava vendo que o tempo estava passando e estava sendo envolvido pelo time do Fluminense. E o time do Fluminense jogando, como se diz aí, os mais espertos aí no futebol, é igual o jantar de Granfinha. O Fluminense jogava só de primeira, tudo de primeira, né? Então, o tempo foi passando e o time do Corinthians foi se irritando. O lançamento é a casa grande, quem corta do Willio. Insiste o Corinthians, Zenon e Paulinho. Eduardo abre. Delei fica à distância. O lançamento vem na direção de Sócrates. Outra vez do Willio tira. Chegou o Edson, com perigo, abriu. Esticou a perna por baixo, o Branco fez um corte. A bola bateu no lateral, o Corinthians foi para fora. Aos 26, o Edson pega um rebote na entrada da área e tenta passar pelo Branco, mas o Branco consegue tirar. As subidas do Vladimir e do Edson preocupavam o time do Fluminense? Bem, eram dois pontos fortes que o Corinthians tinha. Tinha pelo lado esquerdo com o Vladimir e o Edson pelo lado direito. O Edson até tentou apoiar em alguns momentos ali do time do Corinthians, fortalecendo o ataque do Corinthians, mas foram, se não me engano, foram duas ou três, porque daí ele não desceu mais não. Porque nós começamos a explorar o costado do Edson, jogando em cima de Branco e do Tato. Aí o Edson se preocupou mais em marcar, e não levar gol do que propriamente tentar fazer. E foi justamente por ali, naquele setor, que o Fluminense abriu o matalhão. Fluminense esperto na cobrança, Branco já parta no apoio pela esquerda, o Tato está aberto, esperando o lançamento. Aí tentando o Branco, entrou por Barcelona e atingiu o jogador do Fluminense. Assis aos 30 minutos, o Branco arranca acompanhado pelo Edson e é derrubado pelo Mauro. O Branco e o Tato, pela esquerda, assustavam os adversários? Com certeza. E muito. Assustava e muito. O Branco era um jogador novo, mas experiente. A gente até brincava, Branco, você não tem 22 anos não, você deve ter uns 30 anos, porque você é muito experiente. E cavava a falta. Era tranquilo na hora que tinha que fazer jogada, batia bem no gol, fazia os lançamentos, virada de jogo. O Branco era o expert também, virada de jogo. E o Tato, com a voluntariedade dele, com a força, com a técnica também apurada que ele tinha, realmente complicava qualquer setor direito defensivo do adversário. Aos 34, o Romerito recebeu na entrada da área e cruzou para o Washington. Vai partir do híbrido. Pé direito. Prefere o toque em elevação. Romerito sobe, tenta o toque de cabeça. Vem Mauro para atirar. Fluminense fica com a sobra, continua apertando, vem bola na área de novo. Zenon falha. Chega a delay, toca de lado. Romerito, por elevação. O Washington de cabeça, Carlos Zônio, ela passou. Qual era o papel do Romerito naquele time? O Romerito era o formiguinho do Fluminense. O Romerito estava em todos os lugares, tanto na parte defensiva, como na parte ofensiva. Então, para você ver, o Romerito fez o cruzamento do lado esquerdo para o Washington. O Washington cabeceiu essa bola, a bola passou perto do gol do Carlos. Eu já estava no segundo pau. Eu já estava no segundo pau esperando se essa bola passasse pelo Washington. Eu já estava preparado ali também. Então, quer dizer, era uma função que dispensa comentários do Romerito dentro do esquema do Fluminense. Mas tinha carta branca do Parreira? Todo mundo tinha carta branca. Para se movimentar o Romerito? Todo mundo, todo mundo tinha. Tanto é que o Washington não precisava nem passar do ordem para o Washington voltar para pegar a zagueira, para marcar a zagueira no cabeceio ou com a bola em movimento também. Entendeu? Isso na parte defensiva. Na parte ofensiva, não precisa nem falar, o Washington também se movimentava muito. Abria espaço para mim, abria espaço para o Romerito, para o próprio Delay, que vinha de trás para bater, que o Delay batia muito bem na bola. Então, é uma movimentação constante. Eu também me movimentava bastante, saia um pouco da área para poder articular um pouco mais a jogada, ajudar mais o Delay naquele setor que o Delay ficava mais do lado direito e eu vinha para o lado esquerdo. Então, a gente tinha opções de triangulação. Entendeu? Quer dizer, o Tato também, que fechava sempre também na diagonal. O Tato entrava muito na diagonal. Então, era um ataque que era difícil ser marcado. Todo mundo se movimentando com carta livre do Parreira. Era um carrocélio trocolor? Olha, era um time que sabia o que queria, né? E a gente sabia que se você se movimentar num jogo de futebol, numa partida, você vai dificultar mais ainda a marcação. E vai facilitar para você e seus companheiros. Porque a movimentação no futebol hoje é fundamental. Hoje sempre foi assim, né? E o Fluminense fazia isso daí como se fosse automático, né? Fazia isso automático. Isso porque a gente treinava muito também. Treinava muito, então no jogo o resultado saía, surgia. Vamos voltar ao jogo. Aos 35 minutos, o Juninho, o zagueiro do Corinthians, levanta os braços pedindo apoio e calor da Fiel. O Fluminense naquela tarde esfriou a Fiel? Com certeza. Esfriou. Teve momentos no jogo que a torcida do Corinthians ficou calada, né? E a torcida do Fluminense que ficou atrás do gol, né? Ficou atrás do gol do primeiro... Onde eu fiz o gol no primeiro tempo. E a torcida do Fluminense estava em casa. Quer dizer, tamanha confiança também que o torcedor tinha. Então, isso... A identificação do jogador e do torcedor isso é muito importante, né? Porque a gente passava confiança para o torcedor e o torcedor retribuía essa confiança para nós dentro de campo. Parecia que estava no Maracanã. É, estava em casa. Estava em casa. Eu me lembro muito bem que o Chimbica falou para mim isso. Antes do jogo, quando nós chegamos no vestiário. O Chimbica falou para mim e falou, Cisão, você conhece muito bem aqui, né? Porque eu joguei em São Paulo e, né? Disputei vários clássicos lá. Falei, Chimbica, aqui eu conheço bem. aqui eu corro pelo atalho, né? Eu sei, o caminho das pedras aqui eu conheço e hoje vai ser o dia do Fluminense que conseguiu uma grande vitória. O Chimbica falou, eu quero ver então a Cisão. E me deu uma chuteira. Ele falou, então você vai com essa daqui hoje. Era o roupeiro, o Chimbica do Fluminense. Era o roupeiro, o grande Chimbica, né? Aos 39, o primeiro gol do Fluminense. Numa cobrança de falta, você marca de cabeça. Qual foi a tua sensação naquele momento? Primeiro, eu vou falar da jogada, que era um trabalho que a gente fazia constantemente no Fluminense, onde o Parreira colocou certos jogadores em cobrança de falta, né? Colocou o Romerito pelo lado esquerdo para bater com o pé trocado, pé direito. E o Tato do lado direito para bater com o pé esquerdo, as faltas laterais. E o Romerito, a gente treinava sempre, primeiro, segundo pau, variava, né? E o Romerito foi, a gente já sabia a jogada. E o Romerito fez o cruzamento e me pegou praticamente sozinho, porque dois zagueiros, se eu não me engano, um ou outro, correram em cima do Osto. E eu fiquei no meio da área. Fiquei no meio da área, cabeceei. Que não é o meu lado bom, pelo lado direito, que eu sou canhoto, então, para mim, é melhor cabecear desse lado. Eu cabecei muito bem, peguei firme na bola. Foi o primeiro gol. A sensação... Me lembro que a gente não esboçava um sentimento de reação, entendeu? Quer dizer, não, porra, vamos lá! E tal. Eu sei que eu pulei a placa de publicidade lá, eu não sabia se eu corria para torcer do Fluminense, eu tentava subir. Sabe, é um negócio assim, emocionante, fantástico. Posição de Tato era legal, o Julinho pediu o impedimento que não existia. A marcação é do Mauro, aí no corpo de Tato tomate a falta. Como o Edson sobe muito, o Mauro está saindo na cobertura do Tato, e ali o Fluminense pode se criar, porque o Tato tem habilidade para jogar em cima do Mauro. Aí o tempo. Tem bola na área, no capricho, o Assis de cabeça, GOOOOOOOL! Assis! Assis, número 10, para o delírio da galera do Fluminense. Aos 39, 40, a Copaíno de 3 subiu sozinho, meteu a cabeça, não deu para o Carlos. No ângulo superior direito, Assis, bate o Fluminense na frente, a primeira vez, a primeira vez que o Carlos não saiu. depois você cai na real e fala, bom, 1 a 0, é tudo que a gente queria, o Fluminense jogando bem, dando sufoco no Corinthians, o caminho está, nós estamos seguindo o caminho certo. 1 a 0, fusão do Morumbi, Assis, número 10. Depois do gol, Govão, o Sócrates reuniu o pessoal ali no meio e pediu calma, muita calma, porque senão o Corinthians não chega. Mas olha o Cazagrande, o Biro, o Biro enfiou, agora foi muito comprida. Aos 40 minutos, o Biro, aos trancos e barrancos, tenta um lançamento muito forte para o Cazagrande. O Corinthians sentiu o golpe depois do gol? O Corinthians já estava preocupado, antes de tomar o gol, porque ele estava vendo a evolução do Fluminense na partida. Depois que tomou o gol, quer dizer, abalou mais ainda, quer dizer, ele não tinha jogado a toalha ainda não, mas estava assim, meio que, tecnicamente, já estava meio que derrotado. E começou a partir por desespero, lançamento longos e tal, quer dizer, o Corinthians já fugiu da cara que teria esse caderno. Para nós, o Fluminense foi ótimo, foi melhor. Tinha a zaga bem postada lá atrás, a zaga bem firme, e eu ganhei todos esses lances e o Fluminense começaram a jogar com mais, não vou dizer mais tranquilidade, mas com mais poder, né, de decisão, com mais poder, mais próximo do segundo gol do que o Corinthians do gol de parte. O Casagrande era uma das esperanças de gol do Corinthians. Ao anulá-lo, ele estava meio perdido nesse primeiro tempo. Toca para Eduardo, entra com Vladimir Assis, tira de qualquer maneira, gira para frente, Washington vai subir, o Juninho mais esperto toma ele à frente, Fluminense tem o contra-ataque, Romerito lançou para o Washington, Tato corre pelo meio, Aldo vai a seu lado, Assis corre na área, vem cruzamento para Assis, Edson estufa o peito, tira, vem Juninho, tira na área. Geron tenta dar o troco, é a vez do contra-ataque corintiano, o Casagrande, Sócrates a seu lado, aí o Casagrande, acabou recebendo a falta na entrada por trás. Ao anulá-lo, o Fluminense conseguiu diminuir consideravelmente as chances, as possibilidades do Corinthians? Sim, o Casagrande, goleador, todo mundo acompanhou, quem acompanhou aquela partida também, aquele campeonato, aliás, o Casagrande sempre foi goleador. mas, dois jogadores fundamentais no esquema do Fluminense, Jandir, Jandir e Romerito, que anularam as duas peças principais do Corinthians, que foi o Sócrates e o Zenon. Essa bola demorava a chegar no Casagrande, e quando chegava tinha Ricardo e Duílio na sobra, não tinha, não tinha como entrar naquele esquema que o Fluminense montou naquela partida. não tinha espaço. Não tinha espaço e não tinha esquema. Para o jogador mais habilidoso que fosse, era muito difícil passar pelos dois setores. Primeiro, meio campo de marcação, que era o Jandir e o Romerito, também o Delein, muito difícil. E depois, ainda tinha Duílio e tinha o próprio Aldo que fechava também para fazer cobertura ou o Branco também, então ficava muito difícil. Porque o Jandir era o volante, era o pegador e sabia jogar. Era tipo mineiro, era o volante que marca forte, gaúcho, o Jandir, gaúcho, então daquele jeitão gaúcho, pegava e saía para o jogo também. Mas o Delein era o pensador, né, quer dizer, o cara que articulava a jogada, que metia vez ou outra na cara do gol, que finalizava e tal. Tem pressa o Corinthians, 42 e 40, primeiro tempo 1 a 0 o Fluminense. Tato, Edson aberta, leva vantagem Tato, mas quando toca, toca de graça para o Zenon. Aí Eduardo, Casagrande perde na área, também Viro-Viro, vem na direção de Viro, mergulha Aldo para atirar de cabeça. Aos 45, o Asis, o Austin cruza uma bola para você, você tenta dominar de cabeça, mas perde o controle. Se o Fluminense marca o segundo gol ali, matava o jogo e ainda assim, a importância de sair para o intervalo com a vantagem de 1 a 0. Seria muito importante, né, se aquele segundo gol saísse no primeiro tempo, onde eu fiquei meio indeciso, né, ou dominar a bola no peito ou na cabeça, né, eu optei pela cabeça, mas ela fugiu um pouco, o cara saiu e defendeu. Ali, né, eu acho que fatalmente decidiria a partida pelo que o Fluminense apresentou, né, no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que voltou da mesma forma, com o mesmo pensamento, a mesma maneira de jogar, quer dizer, daí não seria 2 a 0, né, Victor? Seria 3, né? o Fluminense pega o final do primeiro tempo, Juninho vai à luta, Sócrates domina, acha o espaço, tenta criar a jogada, bate com o Eduardo, Senão a seu lado, ajeitou, pé direito, toca em profundidade, e o corte é feito por Ricardo. Muito esperto, Washington, é uma vantagem em cima de Vladimir, olha o lançamento para a Cis, botou de cabeça, adiantou demais! No momento em que Luiz Carlos Félix ergue o braço e determina o final do primeiro tempo. A importância de ter saído com a vantagem naquele primeiro tempo, naquele final de primeiro tempo, descer para o vestiário com a vantagem vencendo por 1 a 0. Era tudo o que a gente queria, era tudo o que a gente queria, quer dizer, o Poirier quase não falou nada, porque o time estava tão perfeito taticamente que ele só chupou a laranja lá, falou, vou tomar meu copo d'água, chupar minha laranjinha, tá bom demais, né? Certamos, logicamente, alguns detalhezinhos, tal, não sei o que, algumas indecisões, mas o time estava, o time estava praticamente com o pé no título naquela partida, quase com a mão na casa. Um gol com a cara de campeão, né? Ali, eu com isso já tinha jogado da toalha. Segundo tempo, Assis, um minuto, Tato, mesmo marcado por dois jogadores, consegue cruzar para você. o Carlos se antecipa e defende. Tato, cobra curtinha, com o Valverito, saiu do Luiz Carlos Félix e lançou ao Tato. Assis e o Washington aguardam o cruzamento, ele encara a marcação de Edson. fica difícil, fica sem espaço, vem também Paulinho, ele gira, Carlos subiu, tirou da cabeça do Assis. Por que o Corinthians não conseguia parar o lado esquerdo do Fluminense? Porque era o nosso ponto forte mesmo, né? O Fluminense tinha um potencial fortíssimo com o Branco, com o Tato e eu que caía também pelo aquele setor. então a gente fazia às vezes uma triangulação ali. E se bem quando a jogada estava sendo construída ali, eu já saía na diagonal e já ia para a área, porque eu sabia que o cruzamento ia sair, ou do Tato ou do Banco ia sair. Então, para explorar a jogada aérea também, porque o Fluminense era um ponto forte. Então era muito difícil, mesmo o adversário sabendo que o ponto forte do Fluminense era do lado esquerdo, era muito difícil de marcar. Dois minutos, o Zenon cruzou, o Ricardo Gomes tirou. Parada do Assis e do Paulinho. Valeu, Paulinho, no primeiro lance. Auro, chegou cheio de vontade em cima do Romerico. Vale lançamento da Sócrates. Ricardo, deu bonita perna para tirar. Logo depois, o Zenon volta a cruzar e aí é vez do Ilho tirar. Continuava difícil de entrar na defesa do Fluminense. Assis recupera, Jandir domina. Eduardo na sua frente, ele toca errado, o Zenon. Assis desiste do combate, quem vem é Ricardo, vale o lançamento para a área. Do Ilho mete a cabeça e tira. O adversário, de repente, não tinha opção. Não tinha opção. Quer dizer, teve até alguns jogadores do Corinthians que tentaram o chute de fora da área durante a partida, porque não conseguia furar a defesa do Fluminense, passar pelo setor do meio-cão. Como passar pelo setor do meio-cão? Passaram com a bola espirrada, já ia mastigada para a zaga, a zaga bem posicionada, já saía jogando, já ligava o contra-ataque, entendeu? Então era um time aceso, um time bem esperto durante os 90 minutos naquela partida. E o time todo fez um jogo espetacular naquele domingo lá de chuva lá no São Paulo, lá no Mônim. O Corinthians vai ao ataque. Paulinho escala de cabeça. Juninho vai todo a frente o Corinthians, olha o Juninho na batalha. Zenon, vem bola na área. Na direção de Sócrates, passou, Casagrande, canta o espaço, tá difícil, aí vai ele perder uma chance. Tinha que bater de primeira, ficou enfeitando, enfeitando, enfeitando e perdeu. Assis aos oito minutos, o Casagrande tem condições de concluir, mas a defesa do Fluminense mais uma vez afasta. Em todo jogo, o Corinthians não conseguiu entrar na área do Fluminense, nem tabelando, nem com a bola no chão. Você acha que, de alguma forma, os jogadores do Corinthians não conheciam essa defesa do Fluminense? Esse lance aí que você falou, Vitor, foi uma das poucas chances que o Corinthians teve que se aproximou um pouco mais da área do Fluminense. Foi esse momento aí que o Casagrande limpou para bater, ele demorou um pouco, no que ele foi bater, a zaga chegou e já tirou. Quer dizer, então, era uma zaga que estava entrosa, bem posicionada, entendeu? Ocupando o espaço do jogador, bola, e os zagueiros do Fluminense. quer dizer, eu não sei se o ataque do Fluminense, do Corinthians, aliás, conhecia, o Ricardo, que era um jogador novo, que estava surgindo naquela década para o futebol brasileiro, o Duílio também, que é um jogador que teve na portuguesa, teve na América, e começou a crescer no Fluminense. se não conhecia, se o ataque do Corinthians, não conhecia esses jogadores do Fluminense, depois dos 90 minutos, eles ficaram conhecendo, né? Então, é tipo assim, olha o cartão de visita do Duílio e Ricardo Gomes. Está aqui, vocês estão convidados para a festa no campeonato de 1884. Fluminense esfria, delay no lançamento, Assis, ajeita contato, por entre as pernas do Mauro, estou dizendo que ele leva vantagem nessa parada. Edson vem, na marcação, ainda o Tato, aperta o Edson, prevalece o ponto do Fluminense, deixa com o Assis, muito marcado, ficou com o lateral. Paulinho tocou na bola, foi em cima do Assis, é só lateral o Fluminense. Lentamente, vai chegando o Branco. 10 minutos e 30, segundo tempo, aí o Carlos, 1 a 0 vai vencendo o Fluminense, gol de Assis. Tato, ajeitando com o Branco. Demorou demais, foi punido, mas isso tem punição do Luiz Carlos Gomes. Aos 10 minutos, o Fluminense demora para cobrar um lateral, já tinha sido dado uma ordem do banco de reservas para esfriar o jogo. A essa altura, a partida estava sobre controle? Sobre o controle, você sabe que enquanto o juiz não apitar o final do jogo, tudo pode acontecer. Mas ali, o Fluminense já estava mais sossegado em campo, aquela euforia, aquela ansiedade já tinha passado, os momentos críticos do jogo já tinham passado, a pressão da torcida do Corinthians já tinha passado. Então, você já estava com os pés no chão, só esperando o tempo passar, valorizando a posse de bole, a posse de bole, e ia diminuindo, diminuindo o resultado e não está mais comigo, aquele negócio todo e um bom domingo, como diz. Não está mais comigo? Não está mais comigo, não adianta vir que não está comigo mais não. Aos 14 minutos, o Deley dribla o Mauro e chuta com o Pelinho. Aldo vai para a movimentação. Deley gosta, recebe, tenta girar a frente de Eduardo, sai bonito, consegue um ótimo toque pela direita com o Washington. Assim, já guarda o cruzamento, também Romerito e Tato, a bola vem por baixo, estica a perna, Edson cortando. Romerito, Deley, abriu, pé direito, lance é bom, bate forte para fora. Um grande lance do Fluminense aos 14h40 no segundo tempo. O cruzamento corta a jogar de espectro. Qual era o fatal do Deley nesse time? Era um líder que não precisava esbravejar? Não, o Deley era um jogador muito respeitado pelo plantel todo, né? E o Deley sempre teve um senso de liderança, o Deley brigava por todo mundo no Fluminense, entendeu? O Deley tomava a dor de todos os jogadores do Fluminense, de funcionários, né? De muita gente, entendeu? E o Deley dentro de campo, pô, não precisa dizer, mais nada, né? Deley era, a tensão das jogadas era tudo em cima do Deley, porque a gente sabia que Daly, naquele momento que o Deley dominasse essa bola, 90% do gol já estava desenhado, entendeu? Então, o Deley fazia isso aí com maestria, com uma inteligência enorme, né? e, pô, aquele lance do Deley, eu jogando do lado dele, eu torci para ele fazer o gol, porque ele fez tudo certo, tudo certo, tudo certo, com perfeição, saiu do zagueiro, limpou, jogou para o lado bom dele, para o pé bom, e bateu forte, né? A bola subiu, passou para o cima do travessão. Ali o Deley realmente merecia aquele gol, pelo tudo que ele fez no campeonato, pelo que ele fez, ele apresentou naquela partida contra o Corinthians. Esse time do Fluminense era tão arrumado que permitiu uma liderança silenciosa? É, justamente isso, né? Ninguém, ninguém percebia que o Fluminense tinha uma liderança assim que, 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 que era demonstrada para todo mundo, para a torcida ver, para a imprensa ver, né? Para a televisão, no caso, mostrar, não existia isso. Mas nós jogadores sabíamos que existia liderança. Liderança do Deley e, por incrível que pareça, a liderança de Ricardo Gomes. por incrível que pareça. Com toda a timidez dele, né? Aquele futebol que ele sempre praticou, objetivo, simples, né? Sem, sem cometer falta violenta, sempre jogou limpo, nunca praticou antejogo, mas era um líder. Ricardo era um líder nato, entendeu? Ricardo, Deley, eram os jogadores que comandavam todo aquele grupo. Aos 22, o Washington recebe e te lança e você toca por cobertura. o lançamento é pra Biro. Mete a cabeça, Aldo, score e tira. Jandir, Tato quer, bola rápida na esquerda. Primeiro Washington. O lançamento é muito bom pra Assis. Parte na velocidade. Emil Mauro, Washington pelo meio, tentou por cobertura, jogou pra fora. Essa troca de posicionamento entre vocês dois, Washington e Assis, era uma coisa planejada ou era fruto do entrosamento do famoso Casal Vinte? Eu sabia, o Casal Vinte foi batizado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu já tinha atuado com o Washington num outro clube. Então a dupla foi formada lá, só que o apelido de Casal Vinte, quer dizer, foi dado aqui, né? No Rio de Janeiro. Então o nosso entrosamento já vem de 83. Quer dizer, lá também nós fizemos sucesso, fizemos muitos gols e aquilo originou também a contratação, né? Nossa contratação pelo Fluminense, interesse no Fluminense. E a nossa movimentação era... Já era de praxe, né? Porque você conhecia bem o jogador, né? Conhecia as características onde o setor que ele gostava de receber a bola, como ele gostava de receber a bola. Eu que era um jogador um pouco mais de armação, que recuava um pouquinho mais e tinha uma boa visão pra poder fazer um passo pra servir o Oscar. E ele, o artilheiro como sempre foi, ele não perdoava não. Então a bola chegando ali pra ele, ele sempre concluía, né? E eu também recebia muito passo do Oscar, entendeu? Porque às vezes a gente invertia a posição. A gente invertia a posição. Isso pra confundir até a marcação, né? No adversário. E o Corinthians vai tentando crescer no jogo lá pela esquerda com o Vladimir. Sempre o Vladimir puxando o time à frente. Aulinho. Lançamento é pra Sócrates. A bola vai passando, vai chegando o Sócrates, não domina, se joga, vai ao chão. Mas nitidamente... Aos 30, o Sócrates recebe na grande área, mas não consegue dominar. Ele tinha virado centro-aravante depois que o Casagrande saiu. Mesmo fora de sintonia, o Sócrates, aquela altura, ainda era motivo de preocupação? Sempre, né? O Sócrates sempre foi. Sempre foi motivo de preocupação porque era um jogador fora de série, né? Estava atravessando um bom momento e preocupava. Em qualquer momento da partida, ou seja, ela no início, até o final, o Sócrates se preocupava. Mas o Fluminense estava tranquilo, entendeu? Era uma preocupação normal, né? Durante um jogo de futebol, entendeu? Não era aquela preocupação que de repente não respirava para tomar conta do cara, não. O Fluminense não marcou homem a homem, ninguém. O Fluminense só marcou para o setor. Sempre foi um time compacto, um perto do outro, tal. Mas preocupar com o Sócrates, Zenon, qualquer outro jogador do Corinthians, não. Mas, com certeza, o Sócrates se preocupava. Aos 34, você, Delay, o Austin e Aldo envolveram o Corinthians num lance que acabou com o chute do Delay por cima do Traversão. Com as mãos, já tenta ligar o contra-ataque ao Austin, assim, parte. É que o Austin não consegue chegar na bola. Leva vantagem em cima do Mauro. Fecha com o Assis. Olhou o Delay pela direita, o Aldo também passou. Ele volta com o Assis. Outra vez, Delay. Toca a bola e gasta o tempo com o Fluminense. Toca certo, toca no ataque. Delay. O lançamento a Aldo. O lance é bom. Fechou pela área. Aperta Vladimir, leva vantagem em Aldo. Recurve, Delay, bate forte. Outra vez, para fora. Tecnicamente, o time do Fluminense sobrava? Olha, sobrar, rapaz, é uma palavra muito forte, né? Porque o time do Fluminense eu não vou dizer que jogava por música, entendeu? Mas foi quase isso. Quase isso. O Fluminense quase chegou à perfeição nessa partida contra o Corinthians, que para mim foi, taticamente, foi a melhor partida que o Fluminense fez desde quando eu cheguei nas Aranjeiras. Agora, por quê? Porque mostrou tudo, né? O que tem que ser jogado durante uma partida de futebol, né? O que tem que ser jogado com um adversário forte, fora de casa, contra a torcida, contra a imprensa, né? Você lia o jornal, só dava Corinthians, só Corinthians, Corinthians, Corinthians arrasou, um vai arrasar o outro e tal, não sei o quê. Quer dizer, você tem que cuidar também do teu lado emocional, dá para não se perder. Pede o auxílio de Juninho, Assis fica à sua frente, faz a fita esperta, ainda Juninho, o lançamento para a área, Sócrates partiu, saiu Paulo Vitor, domina Sócrates, fechou Paulo Vitor, pede o pênalti Sócrates, ainda ele, lança para a área, não tem goleiro, tirou do Willio. Uns 35 minutos, o Corinthians reclamou de um pênalti do Sócrates, que na sequência ainda ficou com a bola e conseguiu rolar para trás. Foi pênalti? Eu não lembro, eu não lembro. Na sequência, você vai lembrar, o Deleu disputou uma bola com o Zenon na linha de fundo, ganhou, tocou para o Jandir, o Jandir tocou para o Washington, que deu um lindo balão no Mauro, e aí? Aí eu lembro. foi aquilo que eu falei para você, como que é, o jogo, o que o Flupo Mendes apresentou nessa partida. Você falou de Jandir, você falou de Deleu, você falou de Washington, e terminou com o Tato. Um jogador em cada posição, em cada setor. Você vê a participação do grupo, como é que era. E o Osto fez essa jogada, acabou, depois da jogada do Deleu e Jandir, o Osto deu o chapéu no Mauro, bateu com a perna direita, o Carlos espalmou, e veio o Tato na diagonal, quase que no meio da área. Ele, o Vladimir, tentando se livrar. Quer dizer, o Tato estava do lado direito, praticamente. aliás, o Vladimir estava do lado direito tentando marcar o Tato, para você ver a dificuldade que o adversário tinha. E o Tato chegou fazendo o segundo gol. Ali só foi... Não precisa nem dizer, né, Tricolor? Não precisa nem dizer o que aconteceu depois. Corinthians vai seguir no ataque. Dois Carlos Félix manda seguir de novo, a galera vai à loucura. Washington. Faz bonito lance. Partiu, tem a cinza ao seu lado. Perigoso o contra-ataque do Fluminense. Tato pede na outra extrema. Washington bate, Carlos solta, vem o Tato, pede direito, bateu. Gol! Tato! Tato número 11, aos 36 minutos e 10 do segundo tempo, quando o Corinthians zera a pressão, veja no replay. Grande jogada do Washington, derrubou o chapéu em cima do Mauro. Bateu forte. Olha o Washington arrancando. O Carlos vai soltar depois do chute do Washington. Olha o Tato fechando. A bola entrando. O segundo do Fluminense, 2 a 0, em cima do Corinthians, no Morumbi. Sai na boa o Fluminense nessa primeira das semifinais. Um gol com a cara daquele time, Assis? Um gol. Um gol com a cara do... de campeão, né? Um gol do time que foi campeão. Um gol de campeão. Porque a participação dos jogadores nesse segundo gol foi um negócio fantástico. E o Corinthians só olhando, só cercando, tentando evitar desesperado para neutralizar as jogadas do Fluminense. Mas o Fluminense era um time tão consciente que... Você podia ver que no máximo eram dois toques na bola, no máximo, o Fluminense. E chegou o segundo gol dessa maneira que praticamente, quem vê esse lance aí acha que o Fluminense estava treinando. Estava treinando. Porque é aquele negócio do time considerado reserva, fazer sombra só. Entendeu? Não, deixa tocar. O professor, o treinador, fala, não, deixa tocar, não entra, não, deixa tocar. E o Fluminense foi fazendo isso. Foi fazendo isso, foi olhando, foi olhando, foi olhando. O problema é o seguinte, quando você não está vibrando, quando você não está vibrante, você tem dificuldade até para dar um passe daqui a ali, entendeu? Você acaba errando, você não tem aquela impetuosidade, sabe? Quando você está com aquela vibração, pode ser o maior zagueiro, o maior lateral do mundo, você consegue se sobrepor a ele, mas quando você está com o Inhaca, não tem jeito. quase todos os jogadores na área, Sócrates passa, não toca. Fluminense vai sair com o Duílio, Tato partiu livre pela esquerda, olha o contra-ataque do Flu, vai na velocidade Tato, Carlos está fora do gol, ele prende o lance, faz um cruzamento para a área, Duílio bateu, Carlos faz uma grande defesa e foi para fora. 40 minutos, o Duílio chuta de fora da área e obriga o Carlos a fazer uma boa defesa. O Corinthians já estava batido? Ali o Corinthians já tinha jogado a toalha. 2 a 0. 2 a 0, 40 aí, tal, 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 né? Aí já tinha jogado a toalha. E para você ver o time do Fluminense como é que era, 40 minutos no segundo tempo, um jogo mordido, um jogo, um desgaste físico tremendo, emocional tremendo, entendeu? O Duílio me pega essa bola, faz a jogada, vai para o ataque e quase fez o gol. Quer dizer, o Fluminense, agora que eu estou vendo o filme mesmo dessa partida, o Fluminense sobrou nesse jogo. O Fluminense sobrou nesse jogo. E o Duílio só faltou fazer esse terceiro gol aí para fechar com o Charlie Guilherme. Eu tenho que admitir que, embora respeitássemos o time do Fluminense, nós, entramos com a quase certeza de que nós superaríamos o Fluminense, entendeu? Então, essa certa tranquilidade acabou proporcionando essa... Porque, em contrapartida, o Fluminense estava muito motivado, estava muito motivado, jogando fora de casa e contra uma equipe que tinha vencido um rival fortíssimo, né? Então, com certeza, o Fluminense veio disposto a bloquear todas as nossas possibilidades e, se possível, fazer um outro gol eventual, entendeu? vai de lado para o Leomir. Vamos chegando aos 42 minutos, segundo tempo, por enquanto, o Fluminense vai conquistando uma grande vitória, 2 a 0 em cima do Corinthians do Morumbi. e toca a bola no ataque. Torcida do Fluminense grita parreira, parreira. Assis. Vai crescendo pela direita o Fluminense. Olha enfiada para a René. Chegou na frente de Juninho, consegue o toque, ela bate no Carlos, vai para fora, escanteio. Aos 42, o Fluminense troca a passe sem que os jogadores do Corinthians conseguissem tocar na bola. O único toque foi do Juninho que impediu a finalização do René. Essa partida foi o ponto máximo, o ponto alto desse grupo do Fluminense, tricampeão carioca, campeão brasileiro. Eu acho que foi. Eu acho não, a certeza, porque o Fluminense tinha um grupo vencedor, um grupo que entrava em campo com o objetivo só, o objetivo único que era vencer as partidas. Tanto é que os 11 que atuavam, seja quem fosse, os considerados, a reserva, quem entrava durante as partidas, que eles entravam durante as partidas, mantinha, mantinha o nível do Fluminense. O Fluminense não tinha altos e baixos. O Fluminense não sentia quem estava jogando saísse por contusão ou até por cansaço, alguma coisa assim, porque por deficiência técnica era difícil de ser trocado, porque ninguém queria sair do time. e quem entrava mantinha esse nível da equipe. Então, com certeza, foi o time que mais venceu na década e, para mim, de repente, um sonho que se realizou. Entendeu? Tenho saudade dos meus amigos, tenho saudade da torcida, dos treinamentos, das concentrações, que a gente ia feliz para as concentrações, você quer saber, ia para os estádios cantando no ônibus com alegria tremenda e chegava com a proposta de vencer a partida e isso que acontecia durante os 90 anos. Olha a bola para a frente na direção da Taliba, branco escorando de qualquer maneira. Jandir Grande jogada pelo meio. Deixa contato, outra fera do jogo. o lançamento é para o Washington. Ele corre, Carlos saiu do gol. O Washington acabou cometendo a falta, 46 e 40. Doílio. Não deixa a bola sair, domina e lança para a frente com força. Vai terminar Luiz Carlos Félix, ele já está no centro do campo, apitou! Final de jogo! Foi uma aula de futebol? se não foi uma aula, eu acho que houve uma boa participação daquele plantel com relação a poder passar um ensinamento para alguém. Poder passar um ensinamento para alguém. O professor não existia, não. Existia sim o professor que era o Parreira, que foi o Carlos Alberto Torres, que foi o Carbone, as pessoas que trabalharam com o Fluminense. Agora, você sabe que você sempre vai aprender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto